Fica na hora da raça do Campo Limpu Eu tô na marra da fringueza, tá ligado Pede o poder de volta, maluco, tudo firmão Tirei uma onda aí, uma posição Eu vou te ver o meu rosto, patrinha, tá marcando Eu digo a mais, eu vou voltar pra casa, eu tô Tirei que salto aqui, corrente, vou pegar O clima do meu rosto, eu te chamar Tirei, rapaz, eu sigo o meu caminho Eu tô com o meu padrão, eu tô com o meu Vai daqui pra casa, essa é a minha caminhada Eu vou torna com o peito, você, ele vai quebrar Tirei no meu caminho, guardando o pé Apera, mandando o som do trato, igual, altera Eu vou saber na frente, eu fico apreensivo Vai na quebra, eu já sei que o rapaz A vida dos humanos se morreu Tirei, rapaz, eu não gostava do rolê E aí, vou me esquecer, tudo isso é passado Tô com a roupa de bote, tô com a tranejada Me dizeram que nãoquiles, me fico em beleza Uma a outra não solta, eu gosto de eu só não ver Aí, tempo de casal no país, quando todos falam Vem me jogar o jogo, sem jogo, sem jogo Mas a vida é de aberto, como quero pensar Mas eu me senti, doando o azul Porque se o rapazito inventou Na venha, o futebol, na punha, de quadro E se balu, caíra, nos programados pra matar o taco Fala tá louca, chuta, tá chupando Fala da louca, truta, bate o pano Só cachorro louco na área brincando Fala da louca, truta, bate o pano Fala da louca, truta, bate o pano Fala da louca, truta, bate o pano Só cachorro louco na área brincando Veneza que tá, a desculpinha é tão lenta A luzinha que brinda, macada é feita O barulhinho vem na minha direção Que popoljaminura, sobe naẫn Inclui não é foda, não vai na juega Vou significar, eu vou sair da reta É melhor que eu te és Nawupir, eu te debelho Virou teu problema, a boca a te derrota Música 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 Música